Ai rapaz, trabalhei a semana todinha, o alugado está atrasado, no dia de pagar, justamente no dia, o patrão inventa de viajar, meu Deus do céu, oxe, o alugado nessa hora, não tem nada aqui, oxe, o patrão, Oi patrão, oxe, não tem goto notícia dessa não, já chegou de viagem, oxe, vou aí, agora o senhor está onde? Está certo então, no matadouro, tá bom então, estou indo aí agora, tchau, tchau. Ei, Lina, tem que dar? Tu vai pra onde? Espera aí, Oxi, eu falei atrás do patrão ali, ó Não, tem que receber meu pagamento Se ele vai embora, Oxi Tá ficando aqui dizendo negócio a ele Oxi, pode acabar, perdão Chegou a pão Que foi, ó? Oxi, tô cansado de receber meu pagamento Oxi, foi Você não veio lá, caixou o dinheiro todinho Oxi, isso não, Oxi Eu cheguei pra essa doença dessa boy Caí mais rápido do seu carro Eu tô quase que o coração saindo aqui pela boca, Oxi Oxi, trabalhei de graça Eu cheguei lá, caixou, você não veio lá Vai roubar, ó